Você já percebeu como está difícil hoje em dia encontrar para comprar uma câmera boa para gravar vídeos para o YouTube? Se esse é o seu caso, fica comigo até o final que eu vou deixar uma dica de ouro para você escolher uma boa câmera para gravar vídeos para o YouTube. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de produção de vídeo, vídeo, edição de áudio e também de fotografia. Muito bem, com essa história aí da pandemia, muita gente que por estar ficando em casa, resolveu então partir para a criação de conteúdos, principalmente conteúdos em vídeo. Seja esses conteúdos para o YouTube ou conteúdos de uso particular, até mesmo para fazer lives, podcasts ou outros tipos de conteúdo em vídeo. O problema é que a pandemia acabou gerando aí uma certa escassez de alguns modelos de câmeras boas e de bons custos que você poderia comprar aí no mercado. Para complicar mais ainda, o dólar disparou e aí ficou realmente difícil encontrar e até mesmo escolher uma boa câmera para gravar vídeos. Porém, mas nem tudo está perdido e por isso nesse vídeo eu vou apresentar para você um modelo de câmera que vai se encaixar aí perfeitamente para que você possa produzir vídeos a um custo relativamente acessível e que você pode encontrar aí no mercado até com uma certa facilidade. Obviamente, quando eu estou falando de câmeras acessíveis e falando de câmeras semiprofissionais, estamos falando de câmeras que estão na faixa entre R$ 1.500 até R$ 2.000. Abaixo dessa faixa de preço que eu acabei de falar para vocês, vai ser difícil você encontrar uma câmera que seja boa e que te atenda basicamente em vários requisitos importantes aí para você gravar vídeos. Então, antes de eu indicar para você qual a melhor câmera em termos de custo-benefício para você gravar vídeos no YouTube, eu vou apresentar para vocês algumas características que são importantes na hora de você observar, na hora da compra de uma câmera. E quais são essas características úteis que eu considero importantes para você começar a gravar vídeo? Rapidamente, eu vou citá-las aqui. O importante é que a câmera tenha uma boa resolução, ou seja, ela possa filmar em Full HD. É importante também que a câmera tenha aí uma boa autonomia de bateria. Um outro fator interessante é que ela tem um bom sistema de autofoco. Bom, outra coisa legal é se a câmera tiver um visor articulado como este aqui. Nessa dica que eu vou passar para você, eu também estou escolhendo uma câmera que tem algum tipo de estabilização, no caso, estabilização na lente. E por fim, se a câmera tiver aí uma entrada para microfone, vai ser bem legal aí também para que você possa fazer os seus vídeos com tranquilidade, com áudio de melhor qualidade. Muito bem, você já deve estar se perguntando, então, qual então é esta câmera que atende a esses requisitos que pode se encaixar no meu bolso dentro daquela faixa de preços que eu citei? Então, vamos aí revelar a câmera para vocês. A câmera que eu indico para vocês é a Canon T5i. Ela é uma câmera bem interessante porque ela tem uma boa resolução de imagem, ou seja, ela pode tirar fotos até 18 megapixels e também filme em Full HD, ou seja, 1080p a 30 quadros por segundo. Ela tem um bom sistema de autofoco que combina contraste, que faz com que você consiga fazer um foco com uma certa rapidez. Possui uma bateria que tem uma autonomia razoável para a categoria dela, possui estabilização na lente, tem o visor articulado, entrada para microfone, permite que você consiga trocar as lentes e, com isso, fazer gravações de vídeo com melhor qualidade, utilizando as lentes adequadas. E, por fim, ela é uma câmera que tem aí um menu que é relativamente fácil de se operar, principalmente porque você consegue fazer isso através de touch na tela. Você já deve estar se perguntando, então, quanto custa uma T5i? Para facilitar a sua vida, eu já fiz aí a pesquisa de mercado e estou apresentando aí na tela para vocês os modelos que eu encontrei. Obviamente, são modelos usados, porque esta câmera T5i é uma câmera de 2016 ou 2014, se eu não me engano. Então, por isso, você só vai encontrar modelos dessas câmeras que sejam usados. Então, aí está algumas câmeras T5i que estão na faixa aí entre R$ 1.800 até R$ 2.000, que eu considero um valor razoável para uma câmera com tantos recursos, com boa tecnologia e que você pode, com ela, produzir muitos vídeos de boa qualidade e por muito tempo. Muito bem, agora presta atenção. Se você gostou dessa dica aí da T5i, aqui no final do vídeo, eu vou deixar na tela final e também na descrição mais vídeos falando sobre câmeras e também o nosso vídeo da série Guia de Fotografia para Iniciantes. Essa série é totalmente gratuita, você vai ter bastante informações para assim que você comprar a sua câmera e já começar a fotografar, aprendendo fotografia e, ao mesmo tempo, aprimorando seus conhecimentos de fotografia aqui no canal Conquiste Resultados. Então, para você ter acesso a todo esse material, é só clicar aí nos links e sair maratonando os vídeos aí do canal Conquiste Resultados. E aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!